Olá, meus amiguinhos do canal Fênix Porta Aberta! Eu novamente por aqui com um vídeo. Um vídeo muito especial. Porque a vida da gente, a gente às vezes tem familiares, tem amigos, tem parentes, tem conhecidos, né? Que a gente cumprimenta. Que a gente se vê todo dia, ou vê de vez em quando, que a gente recebe na casa da gente e tal. Então a gente conhece pessoalmente, né? Então esse tipo de pessoa, muito bem que às vezes você tem um carinho especial por ela, porque na tua rotina do dia a dia, você está sempre ali batendo um papo, contando as novidades e tudo mais, né? Agora vejam bem, amigos. Existe um outro tipo de amizade muito interessante. Amizade, que é a amizade que você faz dentro da plataforma YouTube, né? E por incrível que pareça, é, digamos, a primeira vez, né? Nos meus cinco anos de canal, né? É a primeira vez que eu, digamos, recebo um carinho especial, né? Um carinho que não veio aqui daquele familiar, ou daquele amigo, daquele conhecido meu que me visita todo dia, ou que está aqui uma vez por mês na minha casa. Não. Esse carinho, essa, digamos, essa situação, ela vem lá de longe. Longínqua, né? Como a gente se fala aqui, né? Eu estive aí, no, no, na, fui até o vilarejo mais próximo, aqui de Jogos do Sul, na minha agência de correio, para pegar as minhas cartas, os meus, né? Os meus, digamos, as minhas atividades mensais, aí que eu sempre vou lá buscar, né? Pagar as minhas contas, coisa e tal. E eu dei uma passadinha no correio para pegar lá o meu talão de luz e algumas coisas. E por incrível que pareça, preste bem atenção. Olha aqui, ó. Olha, olha só o envelope. Este envelope estava lá no correio. Lá no correio. E atento aí, meus amiguinhos, né? E para minha surpresa, quando eu, digamos, peguei o envelope, pensando, né? Falei, vai vir alguma correspondência bancária, alguma propaganda política, alguma coisa. Não, não era. Não era, pessoal. Era aqui, ó. O remitente. Eu vou ler para vocês o remitente aqui, ó. Clubinho das Gurias. Caixa Postal 17. Cachoeirinha Rio Grande do Sul. CEP é 94, 901, 970. Eu falei, eu não acredito, não gosto desse, né? Entende? Eu falei, será que eu, Fênix Porta Aberta, depois de cinco anos que tem um canal, eu vou, é, como é que ele, como é que o pessoal chama recebido, né? Eu vou ter o primeiro recebido meu, né? É, do Rio Grande do Sul. E, claro, né? Ó, pessoal, eu, sabe que a gente é curioso. Então, eu dei uma cortadinha aqui, bem bonitinho, com a tesoura aqui, para não rasgar o envelope, porque isso aqui, isso daqui é uma relíquia para mim, tá? Entende? Porque eu nunca tinha recebido, nunca recebi nada assim do YouTube, de amigos, de conhecidos, né? E daí eu recebi isso aqui, né? Você viu, ó? Vejam lá, ó, ó, fica atento, ó lá, ó, tá vendo? Vai sair aqui, ó, tirei da envelope, ó, e olha aí, ó, pessoal, ó, olha... Não é? Hein? Quem que é esse cidadão aqui? Esse cidadão aqui é Fênix Porta Aberta. Tá certo, né? Ó, vocês estão vendo? Eu estou de óculos aqui, ó. Ó, eu estou de óculos, né? Entende? Aham. E daí, ó, eu vou virar para vocês aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas depois vai entrar aqui na sequência, que já está entrando, né? Está entrando aí, vai entrar na lateral do vídeo, e vocês vão ver melhor, porque eu tive o carinho de fazer, para aparecer bem para vocês verem. Mas eu vou tentar mostrar na câmera aqui, pequena, Olha lá, ó, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tio Fênix, muito obrigado por sempre nos apoiar, e sempre tão legal com a gente. Com carinho, Laura, né? Laura do Clubinho das Gurias. É a Laurinha, tá? A Laurinha lá do Clubinho das Gurias, né? Junto com a Mãe Michelle e com a Veida, né? E a Laurinha, ela tem o dom, né? De fazer caricaturas, né? Entende? E Fênix, porta aberta, né? YouTube. Tá bom? Então, está bonitinho, classificado, né? Entende? Pessoal, eu sei que para algumas pessoas vai dizer, Tá, mas é um desenho? É simplesmente um desenho? Não. Não é só a questão do desenho. Isso aqui é uma jovenzinha lá do Rio Grande do Sul, né? O nome dela é Laura, do Clubinho das Gurias, né? Um canal que eu fiz amizade, né? Eu fiz amizade e a gente passou a um apoiar o outro, ajudar o outro, né? E daí a Laura, que faz desenho, resolveu desenhar o Fênix, porta aberta. E mandou para mim. Isso é uma atitude de carinho. É um gesto de carinho, de respeito, de amizade, né? Porque ela poderia, sei lá, talvez desenhar um amiguinho dela lá de perto da casa dela, né? Que ela vê todo dia. Mas não. Ela se preocupou em fazer um desenho do Fênix, né? Alguém que mora aqui no estado do Paraná. Eu moro no Paraná, né? Na cidade de Curitiba. E ela mora lá no Rio Grande do Sul, né? Então ela mandou para mim. Isso aqui, pessoal, eu estou construindo meu estúdio. E quando eu construir meu estúdio, vai que nem o Volvo News lá, né? Vai tudo para a parede lá, né? Vai ficar. É o primeiro recebido que eu recebo em cinco anos de canal, pessoal, né? Está aí na tela, na tela, ao lado da minha tela aqui, né? Está aqui a imagem que eu passei. Eu escaneei ela, né? Para ficar em vídeo, para vocês verem melhor, né? E eu queria desejar muita, muita mesmo, muito sucesso. E dizer que, olha, Laurinha... E eu fico emocionado, assim, porque... Pelo fato de ser o primeiro recebido, pelo fato do carinho, pelo fato da amizade, né? E eu desejo muito, assim, que você seja muito feliz, né? E que talvez um dia você seja reconhecido, reconhecida. Talvez você possa até ter a sua galeria de desenhos, né? Se isso for um hobby, se tornar uma profissão para você, né? Achei que ficou muito bonito. Achei que ficou legal, né? É uma caricatura, né? É difícil desenhar uma pessoa, né? Tem que ter o dom para desenhos, né? Eu já tinha visto alguns desenhos seus e achei bonito e tal, né? E brinquei até, né? Não, desenho o Fênix, mas não imaginei, assim, que você fosse desenhar e ainda mandar para mim, né? Então, todo o meu carinho, todo o meu agradecimento para você, né? Entende? Esse vídeo vai ficar imortalizado aqui na plataforma YouTube, porque eu estou fazendo um vídeo, né? E vai ficar postado no meu canal, né? O primeiro recebido do Fênix Porta Aberta físico, né? Eu tive um recebido do meu amigo, secretário da Bíblia do Amor, mas foi por e-mail, né? Agora, fisicamente, assim, é legal. É legal você chegar assim e ter lá, ó. Que nem tá aqui, né? A Luísa Ramos do Oliveira e tal, tal. Minha caixa postal aqui, né? Entende? Então, alguém foi lá no meu canal, alguém chamado Laurinha, né? Foi no meu canal, pegou meu endereço da caixa postal do meu canal, anotou neste envelope aqui, né? Anotou, escreveu bem certinho este envelope aqui e mandou lá do Rio Grande do Sul, aqui para o Paraná. Obrigado, Laurinha, de coração. De coração mesmo, né? Muito longeado, muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe, que te dê muita alegria, que tudo seja feliz em sua vida, né? Que você se torne uma moça, assim, de muita sorte mesmo. Atinga todas as suas metas, né? E que a nossa amizade continue, né? E se um dia, né? Houver a possibilidade de a gente se conhecer pessoalmente, vai ser muito prazeroso, né? Tanto você vindo para cá, para o Paraná, com a família, né? Como talvez um dia o Fênix Porta Aberto tenha a oportunidade de chegar até o Rio Grande do Sul, né? Tá certo? Minha amiguinha, muito obrigado. E um abração mesmo, ó, pra você, Laura, né? Irmã da Veida e do Clubinho das Gurias, que tem ali na, digamos, como matriarca, né? A Michelle, né? Tá certo? Um grande abraço aí, as gauchinhas, né? Tá bom? Muito obrigado e espero que, né? Vou ver, vou achar um meio de agradecer melhor a você, porque acho que é pouco o que eu falei aqui. E é só Deus mesmo para te retribuir todo esse carinho que você teve por mim. Tá bom? Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.